Presidente, eu neste momento gostaria de, nada mais, nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando... Não, presidente, é questão de ordem, a questão de ordem, a pauta distribuída, ela vai até as comunicações parlamentares, eu pedi a vossa excelência que cumprisse a pauta, é o que está aqui colocado. Houve um acordo dos líderes, vossa excelência, o líder de vossa excelência participou da reunião, e o acordo de lideranças é que nós encerraríamos o grande expediente, convocaríamos uma nova sessão para que deliberássemos sobre uma série de projetos na pauta. Portanto, eu estou, logicamente, eu não sou o presidente efetivo da casa, sou o presidente eventual, estou aqui exatamente cumprindo as orientações da reunião de líderes, portanto, gostaria de vossa excelência. Eu entendo a posição de vossa excelência, vossa excelência não é o presidente de fato, também não sou o líder de fato, mas sou o líder do partido no momento, e a posição do OPSDB não é de acordo para passar por cima da pauta, é o acordo depois do cumprimento da pauta, onde tem as comunicações parlamentares a serem feitas. A gente não tem nem número regimental, então eu pediria a vossa excelência que nós fizéssemos as comunicações parlamentares, isso vai durar mais uns 20 ou 30 minutos, e depois fizesse o encerramento da sessão, assim estaria respeitada a pauta que foi distribuída. E o regimento da casa. Eu recebo a comunicação de vossa excelência e darei continuidade à leitura aqui. Nada mais.